Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal The Best Professor Química para Universitários. A nossa videoaula de hoje vamos continuar falando a respeito do tema de equilíbrio ácido-base e vamos falar com mais detalhes a respeito das forças dos ácidos e bases. Se você está acompanhando as nossas aulas aqui do canal, deve se lembrar que postamos uma aula anteriormente a respeito das teorias ácido-base, as teorias de Arrhenius, Brostet-Lowey e a teoria de Lewis. Nessa representação que eu coloquei aqui da ionização do HCl, ela está representada de acordo com a teoria de Brostet-Lowey, na qual diz que um ácido é uma espécie capaz de doar o íon H+, enquanto uma base, uma espécie capaz de receber o íon H+. Então nós temos o HCl que fornece um íon H+, para a molécula de água. Então na realidade o que ocorre é que esse H+, ele protona os pares de elétrons livres presentes na molécula de água formando a espécie química H3O+, e o ânion Cl-. Nós caracterizamos, conceituamos como um ácido forte, um ácido capaz de se ionizar 100%. Da mesma forma, uma base forte é uma base capaz de se ionizar 100%. O ácido clorídrico, ele é considerado um ácido forte, Isso significa que 100% das suas moléculas que estão presentes em meio aquoso sofrem ionização. Se nós fôssemos representar isso na forma de um gráfico, no qual nós temos a concentração em função do tempo, nós vamos observar o quê? Que a concentração de HCl, ela vai diminuindo à medida que o tempo vai passando, ok? E ela vai se estabilizar no valor zero, ou seja, 100% do HCl é ionizado, ok? Porque, na realidade, nós não temos mais no final do processo o HCl na fórmula molecular, ok? Na sua fórmula molecular, nós teremos uma concentração igual a zero. Em contrapartida, à medida que o tempo vai passando, nós vamos ter um aumento da quantidade de H3O+, e de CL-. E por que isso acontece? Porque todo HCl está sendo convertido em H3O+, e a concentração dessa espécie vai aumentando até o ponto no qual ela se estabiliza. Exatamente nesse ponto, aonde tanto a concentração de HCl e a concentração de H3O+, tornam-se constantes, ok? Exatamente nesse ponto, é o ponto onde todo HCl foi consumido e ionizado, ok? Então, essas características aqui, as duas concentrações vão se tornar constantes ao mesmo tempo. A diferença é que o H3O+, ele torna-se constante no seu valor máximo e o HCl torna-se constante no seu valor mínimo. Como ele é um ácido forte, esse valor mínimo vai ser zero, ok? Então, essas são as características, né? Esse é o comportamento quando nós temos um ácido forte no sistema, né? Então, a concentração de HCl, a concentração do ácido, ele vai se estabilizar em zero, ok? Já o HCN, né? O ácido cianídrico, ele é um ácido fraco, né? Então, aqui nós estamos representando a ionização do HCN meio aquoso. Então, o hidrogênio protona a molécula de água formando H3O+, e nós vamos ter o ânion cianeto no final. Se nós fôssemos representar isso no modelo gráfico, né? Da concentração em função do tempo, o que nós vamos observar? Que a concentração de HCN, ela começa a diminuir com o tempo. Mas essa diminuição não é tão significativa, né? Se nós observarmos, é bem pouquinho que ele diminui. Em contrapartida, a concentração de H3O+, e de CN-, ela também tem um pequeno aumento com o tempo. E ambas as concentrações, tanto de H3O+, quanto de HCN, elas se estabilizam ao mesmo tempo. Esse ponto onde ocorreu essa estabilização, esse intervalo de tempo no qual ocorreu essa estabilização das concentrações, ou seja, as concentrações ficaram constantes, na realidade é o tempo no qual o processo atingiu o equilíbrio químico. Então, ou seja, nós vamos ter aqui o valor máximo de H3O+, e o valor, digamos assim, mínimo de HCN possível no sistema. Então, ele não, nunca, ele vai se estabilizar a uma concentração zero, porque ele não ioniza 100%, ok? Para que nós possamos entender o comportamento de ácidos e bases, principalmente os ácidos e bases fracos, nós precisamos entender o equilíbrio químico. Então, esse é um pré-requisito fundamental para que nós possamos compreender as concentrações, realizar cálculos de pH e até mesmo as aplicações analíticas que entram as titulações e as técnicas volumétricas. Então, para que a gente possa entender como que essas concentrações variam, nós vamos ter que usar a constante de equilíbrio do HCN. Para um ácido, nós chamamos a constante de equilíbrio de Ka e para uma base de Kb. Então, da mesma forma que qualquer sistema em equilíbrio, a constante de equilíbrio vai ser a concentração dos produtos, que nesse caso é o H3O+, o CN-, dividido pela concentração do reagente, que nesse caso é o HCN. A água não entra porque é uma espécie líquida, ok? Então, não tem concentração. Os valores das constantes de equilíbrio, vocês podem encontrar nos apêndices e nos anexos de livros de química geral ou até mesmo de química analítica, ok? Então, esses valores, eles são tabelados, né? Normalmente, é uma determinada temperatura, porque a constante, ela só é constante, vamos dizer, a uma temperatura fixa, tá? Então, esses valores nós podemos encontrar, tá? De forma tabelada. Para o ácido cianídrico, a constante de equilíbrio é 4,93 vezes 10 a menos 10. Esse valor é extremamente baixo, né? Então, nós temos uma potência de 10 a menos 10. E o que isso significa? A constante, ela mostra a proporção entre as espécies que estão, ok? No reagente, no produto, desculpa, e as espécies que estão no reagente. Ou seja, a proporção entre H3O+, né? A proporção entre as espécies ionizadas e a proporção entre as espécies não ionizadas. O que esse valor aqui, ele representa, né? Se nós considerarmos aqui 10 a menos 10, isso significa que a cada, digamos assim, 493 trilhões de moléculas de HCN, ok? Uma se ioniza. É isso que esse valor representa, né? Então, só para vocês entenderem, enxergarem, né? Como esse valor é muito baixo, ok? Muito diferente quando a gente compara o ácido clorídrico que vai sofrer a ionização de 100%, ok? Então, esse valor, ele mostra a proporção entre as espécies ionizadas e não ionizadas, ok? Por isso, se esse valor é muito baixo, significa que a ionização é muito pequena. Como eu havia falado, é muito importante que vocês entendam o conceito de equilíbrio químico, principalmente o princípio de Le Chantelier. Ele diz o seguinte, quando uma perturbação exterior é aplicada a um sistema em equilíbrio dinâmico, ele tende a se reajustar para reduzir ao mínimo o efeito dessa perturbação, né? Com isso, nós temos a lei das ações das massas, que é o que está relacionado com o deslocamento de um sistema em equilíbrio. Ou seja, se eu adiciono ou removo um reagente ou um produto de um sistema em equilíbrio, ele vai se reajustar, ok? Para minimizar esse efeito. Ou seja, se eu tivesse aqui o equilíbrio da água, por exemplo, se a esse sistema eu adiciono H3O+, o que vai acontecer? Esse sistema vai se reajustar para a situação inicial. Então, se eu adicionar H3O+, aqui no sistema, consequentemente, se eu tivesse 10 moléculas de H3O+, e eu adicionei mais um pouquinho, o equilíbrio vai deslocar para o lado dos reagentes para voltar a ter a concentração inicial de H3O+, no sistema. Em contrapartida, se eu remover, por exemplo, eu adicionei uma base no sistema, a base vai consumir o H3O+. Então, se eu remover essa espécie do sistema, o equilíbrio desloca para a direita, no sentido dos produtos, para repor essa quantidade, ok? Isso é o que diz o princípio de Le Chantelier, ok? Aqui nós temos a representação da ionização da água e a constante de equilíbrio da água, que é a concentração do produto. O reagente aqui é líquido, então não está sendo representado, ok? Quando nós temos um ácido fraco, então, por exemplo, o ácido acético, como que eu represento a constante de equilíbrio para o ácido acético? A concentração do produto, ou seja, a concentração de H3O+, vezes a concentração de acetato, dividido pela concentração do reagente, que vai ser H3, o ácido acético, H3COOH, ok? Em contrapartida, eu posso representar a constante de equilíbrio da reação inversa a essa, ou seja, o H3, o íon acetato mais a água, formando o OH- mais o ácido acético, tá? Desta maneira aqui, na realidade, como eu tenho a reação inversa, ao invés do KA, nós temos o KB, ou seja, eu estou falando de um comportamento agora básico. Então, a concentração do produto, dividido pela concentração do reagente. O que acontece quando nós comparamos o KA e o KB de uma mesma espécie? Se vocês observarem, o KA e o KB, eles estão invertidos aqui, né? Ou seja, o KA do ácido acético é o inverso do KB, ok? Se vocês observarem aqui, um é o inverso do outro, né? Então, aqui a gente tem a concentração de H3O+, vezes acetato, dividido pela concentração de ácido acético, e aqui nós vamos ter, né, ao invés de H3O+, tá? Nós vamos ter o íon acetato, o ácido acético, desculpa, aqui em cima, e o íon acetato aqui embaixo, né? Então, em relação ao ácido e o ânion, né, derivado do ácido presente no sistema, elas são invertidas. O que que significa? Se nós multiplicarmos uma pela outra, né? Se eu multiplicar o KA pelo KB, vocês vão ver, ó, o acetato anula o acetato, o ácido acético anula o ácido acético, e nós vamos ter, né, basicamente o Kw, que vai ser a multiplicação do H3O+, vezes a concentração de OH-, ok? Então, aqui eu coloquei duas situações problemas, pra gente determinar o pH de ácidos e bases fortes, ok? Então, nessa situação problema, a pergunta é, qual o pH de uma solução de HCl a 0,001 mol por litro, né? O HCl, ele ioniza 100%, então o que que significa, né? Que, basicamente, né, se nós temos essa concentração de HCl, nós vamos ter a mesma concentração de H3O+, porque a ionização se dá em 100%. Considerando que o pH é menos o log da concentração de H3O+, menos o log de 0,001, o pH vai ser igual a 3, ok? Qual o pH de uma solução de hidróxido de sódio a 0,001 mol por litro? Todas as bases de metais alcalinos, né, sódio, lítio, potássio, são bases fortes, ionizam 100%, ok? Só que como nós temos uma base, a base, ela libera o íon OH-, então, se ela ioniza 100%, essa vai ser a concentração, a proporção é 1 para 1, da concentração de OH-, então, aqui eu vou calcular primeiro o pH, que é o pH, que é a concentração, né, menos o log, na realidade, do íon OH-, então, o pH é igual a menos o log de 0,001, né, 1, e esse pH é igual a 3. Sabendo que o pH mais o pH é igual a 14, então, nós vamos ter um pH de 11, ok? Esse seria o valor para o pH de uma solução, né, de hidróxido de sódio a 0,001, ok? Pessoal, para vocês determinarem, né, a concentração do íon H+, ou do OH-, ou o pH de ácidos e bases fracos, nós temos que utilizar uma constante de equilíbrio, e nós vamos ter uma aula posteriormente específica para isso, ok? Se vocês têm dúvidas, deixe um comentário aqui no nosso canal, se você gostou desse vídeo, dê um joinha para a gente, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para que você possa receber as notificações, e aqui segue o nosso e-mail, né, do canal, o nosso Instagram, espero realmente que vocês tenham gostado dessa aula, e aqui eu termino, né, com uma referência e uma sugestão de estudo para vocês. Até a nossa próxima aula!